Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho Que mora na escuridão do mar Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria lembrar o tormento Que fez o meu filho suspirar Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo Não deixar seu corpo descansar Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino Que ele já não pode mais cantar Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho Que mora na escuridão do mar Que mora na escuridão do mar Que mora na escuridão do mar Que mora na escuridão do mar